Fui à praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronqueou Nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Sob o banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Ai, tim, 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 tim Ai, tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo A lua Oh, cândio da lua Toma um banho de lua Toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Mãe noite de esplendor Oh, cin, cin, cin Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua Oh, cândio da lua Vem, toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Du, du, du Às é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Du, du, du Às é tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido